Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. O homem tá chegando, hein? Paulo Fonseca, ficha 1, para ser o treinador do Milan. O Milan vai disputar com o Arsenal, o Juventus, o Zirquise e o Arsenal. Vai vender o Ramizdeio? Vamos falar desses dois assuntos. Os assuntos se conectam, né? Milan, Paulo Fonseca, o Milan que quer o Zirquise, o Arsenal especulado no Zirquise e o Arsenal que pode vender o Ramizdeio, né? Aliás, por que o Ramizdeio vai ser vendido? Ah, porque chegou o Raia, né? Interessante essa dinâmica, né, BC? Interessante, né? Alguém previu isso, né, BC? Que isso aconteceu? Pois é, alguém previu, né? Pois é, alguém previu, né? Aqui, ó. Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela força. Se quem quiser fortalecer, já sabe, seja mesmo, belezinha? Fortaleça, participe dos grupos do Telegram. Receba os vídeos exclusivos. Vai sair, ó, segunda-feira, a maior oportunidade de mercado da Premier League. Tá todo mundo errando. Jack Harrison, Barclay, tá todo mundo errando. Mano, você aí não tem a menor ideia de quem seja, velho. E o volume 2 dos 5 jogadores prontos pro seu time contratar e ter impacto imediato. Vamos lá, rapaziada. O Milan fez um novo contato nas horas recentes com o Paulo Fonseca. Paulo Fonseca quer o trabalho e as conversas estão progredindo muito bem, né? Apenas esperando ali a decisão do clube para proceder com os contratos, né? Ele está atraído pelo projeto do Milan. Pronto para avançar para o estágio final, se tudo for conforme o plano. Conforme o plano. É, ó, cara... Dos nomes disponíveis e que o Milan pode contratar, apesar que eu acho que o Milan, com essa saída do Tucho aí, velho... Eu acho que o Tucho poderia ser o nome que o Milan... E aí, Tuchelino da Chivas? Tá fazendo o quê de bom? Mas o Paulo Fonseca é um grande nome. Se você tiver essa lista ali, é Conte... Nada contra o Sérgio Conceição. Gosto muito do Sérgio Conceição. Mas o Paulo Fonseca é o cara mais experimentado e já conhece o futebol italiano. É, diga-se de passagem, né? Ele chegou àquela semifinal de Liga Europa com a Roma. No italiano com a Roma ele não fez muita coisa, né? Aliás, quem fez muita coisa com a Roma nos pontos corridos, né? O Mourinho também nunca classificou a Roma para uma Champions League via campeonato italiano, né? Ele conhece e vem de um trabalho brilhante com o Lille, levando aí a Champions League. E um time que, cara... Ele pediu um monte de contratação em janeiro. Não chegou ninguém, praticamente. Ele falou isso publicamente. Ele pediu um grande trabalho. O estilo de jogo dele funciona. É um cara tático. É um cara que sabe lidar com o grupo. Ele é um português de um time que a maior estrela é um português. Então, cara, o Paulo Fonseca é um baita nome. Paciência e tempo para ele implementar. Porque, lembrando, até o próprio Lille dele teve altos e baixos. Mas eu acho que com o tempo, para ele implementar a ideia de futebol dele, uma coisa interessante, o elenco do Milan cai muito bem nas ideias dele. Tem vitalidade, tem juventude, tem perna, tem força física. Então, eu espero um impactozinho legal do Paulo Fonseca. E com o tempo, esse trabalho imaturando, melhorando. E, obviamente, dar resultados, né, meus amigos? Gosto muito do apontamento aí, se o Milan contratar o Paulo Fonseca é uma bela contratação. É um belo treinador, entendeu? Rapaziada, eu vou falar um negócio para vocês. Me surpreende isso aqui, ó. Uma bunda de tanajura. O sucesso do Marco Silva no Forra. Se você olhar o investimento, numa liga ultra-mega forte. E eu lembro uma época que especularam ele no Flamengo, eu falava para os meus amigos, contrata, cara. E eu não acho o Paulo Fonseca muito atrás do Marco Silva, não, hein. Então, numa liga com um elenco bom, pode fazer barulho. Ó, Mila, Juventus e Arsenal estão entre os clubes esperançosos de contratar o Zix e do Bolonha, né? Ele tem uma multa de 40 milhões de euros, 50% vai para o Bayern de Munique, né? Ó, o holandês quer ficar na Itália e se mover para um top clube lá. Conversas avançadas com o Milan, mas nada decidido ainda, né? Aqui fala que o Zix, a prioridade dele é ficar na Itália e se movimentar para um top clube na Itália. Aí dá uma eliminada no Arsenal, né? Cara, de verdade, é... Cara, isso aqui que eu vou falar pode envelhecer mal. Mas eu acho que se o Arsenal contrata o Zix, é contratar um Gabriel Jesus parte 2. Eu acho que a intenção do Arsenal é vir de vir um cara mesmo... Guilherme, Sesco, desse perfil, né? Sim, por que não? Isaac, um cara desse perfil. O Zix é outro perfil. O Zix é mais na toada do Gabriel Jesus. E você já tem o Gabriel Jesus. Agora, se chega a Arábia Saudita e leva o Gabriel Jesus... Aí... Aí muda de figura. Mas o que eu acho improvável é que ele querer ir para a Arábia Saudita... Mas você contratar o Zix e que tem as características parecidas com Jesus... Agora, se você traz um Guilherme, que é o perfil que a torcida tanto clama, né? Um Guilherme, um Arsenal, um Sesco da vida. Então, cara, eu acho esse negócio aqui do Arsenal improvável, eu diria, né? Improvável, eu diria. Eu acho que o Zix e... Olho na Juventus, cara. Olho na Juventus com o Thiago Mota. Olho na Juventus com o Thiago Mota. Enfim, rapaziada, Newcastle está tentando contratar aí com o Arsenal o goleiro Aaron Rumsdale. Mas ainda existem coisas para se trabalhar, né? É pensado que o Newcastle está disposto a pagar por volta de 15 milhões de libras... Uma oferta de um contrato de 5 anos. Brother. 15 milhões de libras é pouco, brother. Aí, o Arsenal não gastou 28 milhões de euros? É pouco, mano. Cara, o Rumsdale hoje é goleiro para 30, 35 milhões de libras. 30, 35 milhões de libras. 28, mano. É pouco, brother. Ou 15 milhões de libras. É pouco. Enfim, rapaziada, isso aqui, ó... É... Saiu uma especulação que já estava tudo fechado. Entre ele e o Newcastle. Aí, o Rumsdale falou, né? Isso é novidade para mim, né? Isso é novidade para mim. O Rumsdale mesmo, ó. Tuitando, ó. Não tem nada fechado ainda. Existe o interesse. O interesse já não é novo. O Ed Howe parece que perdeu a confiança no Pope. E o Pope está com problema também de lesões. Então, o Newcastle vai priorizar aí um goleiro. Porque não vão confiar, obviamente, no Bravica, né? Então, o Rumsdale, ele vira um alvo, né? Para o Arsenal. Ou para o Newcastle. Agora, eu acho que o Rumsdale vai querer sair. Ele vai querer... Ele tem capacidade de se titular em qualquer time da Premier League aí. É... Agora, 15 milhões de libras, papai? É muito pouco, né, cara? Muito, muito, muito pouco, velho. Não dá, não, cara. Isso aqui eu acho que é muito pouco, velho. Não vale a pena vender ele por 15 milhões de libras, não. O Arsenal aqui, ó. Deixa eu até confirmar aqui. Rumsdale... Fiasse, não. Não, isso aqui não. Não. Eu vou confiar aqui. Deixa eu ver o Rumsdale. 20 milhões de euros, 28 milhões de euros, dá 25 milhões de libras. Cara, ele... Cara, não vale a pena. Só 28 milhões de euros mesmo. Euros em libras. 28... 24 milhões de libras. Não vale a pena vender por 15? Pra vender o Rumsdale aí, tem que ser 30, 35, cara. No mínimo. 30, 35... Ele já aprovou que pode ser titular no time de Big Six. Entendeu? Isso aqui não faz sentido, não. Rapaziada, o que deu uma esquentada no Arsenal aí... Foi o Sesqueira, né? O Sesqueira, ó. Eu já tô... Eu já tô plantando a sementinha. Se o Arsenal contratar o Sesqueira, pelo amor de Deus, paciência. Pelo menos nos primeiros meses. Belezinha? É o monstro. Eu já até... Eu falei isso em um vídeo. Sesqueira, médio e longo prazo, vai ser imoral. Guioqueires, impacto imediato. Eu já tô... Obrigado.